Niki abre mão de se rica, vira camelô e expulsa gritos Tudo vai começar quando Aníbal e Nelson estiverem conversando Niki e Gusmão entram nessa hora rindo despreocupados E a Guia e Liliana estão prestes a entrar, mas param Niki informa a família reunida que ela está apaixonada Eles sorriam um para o outro e se beijam Gusmão não é mais seu guarda-costas, mas sim seu namorado E eles vão se casar em breve Nelson tenta puxar Niki, mas Gusmão o impede Aníbal começa a falar sobre classe social e Niki se mantém firme Nelson está furioso, Gusmão tenta explicar Nelson diz a ele para calar a boca Vitória pede calma Nelson proíbe esse relacionamento Niki diz a ele que não tem voz no departamento de moralidade Nelson acha que Gusmão está atrás do dinheiro de Niki Gusmão discorda Niki tira as chaves do carro da bolsa e diz a Nelson que aquele carro que ele deu a ela de presente Ela não quer mais, ela está indo e não quer nada, absolutamente nada dele Niki garante que ela e Gusmão ficarão bem Eles têm seu amor para sustentá-los Aníbal diz que ela não pode sobreviver apenas de amor Niki não quer nada e avisa Gusmão que é hora de ir Ele diz sim, vamos para casa Aníbal traz à tona o fato de que Liliana ficará muito magoada O que deixa Nelson e Vitória irritados Vitória nota que ele parece estar fazendo muito por Liliana ultimamente Nelson não diz nada Vitória diz que vai dar todo o apoio a Niki Gusmão e Niki estão felizes, Vitória os alcança Niki quer que Vitória peça a Tomásia para empacotar suas coisas E enviá-las para seu apartamento com Gusmão Mas ela não quer nada de Nelson ou Aníbal Vitória fará isso Lá vem o ônibus Niki e Gusmão embarcam Niki está olhando os armários da cozinha verificando o que eles precisam Gusmão se prepara para ir à caça do emprego A campanha toca a Tomásia com uma mala com as coisas de Niki Ela beija Tomásia e agradece E todos os três vão para o quarto de Gusmão e Niki Para ver como colocar as coisas Bem, parece que o armário é minúsculo e não tem muito espaço Niki não sabe o que vai fazer Porque Teobaldo traz mais coisas dela Eles riem Niki está no supermercado comprando itens para sua receita de celular A balconista examina o cartão de crédito Negado Niki liga para Vitória Depois Vitória envia uma mensagem ao Gusmão Para que venha vê-la em seu escritório o mais rápido possível Niki vai até uma feira e acaba tendo uma ideia De vender as suas roupas Niki tenta vender uma mala cheia de roupas para ganhar algum dinheiro Mas uma mulher chega e diz ela que precisa de licença para vender ali Niki não dá ouvidos e quer continuar a vender as suas roupas Pois ela precisa de dinheiro Então uma multidão de quem trabalha por lá Se junta Niki é expulsa da feira Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Amores Verdadeiros? Então é só se inscrever aqui no nosso canal Deixar o seu like aqui no vídeo E ativar as notificações Até o próximo vídeo, noveleiros! Até o próximo vídeo! Música